Minha vida Ei vida, eu te amo demais Minha vida, quanta falta você faz Quero viver para sempre contigo Sem teu amor, sei que eu não consigo Viver feliz um minuto sequer Meu amor Pra mim você é um presente divino Chegou a tua cor e mudou o meu destino Passar de mim o que você quiser Ei vida, não me deixe sofrer Minha vida Se resume em você Ei vida, eu te amo demais Minha vida, quanta falta você faz Quero viver para sempre contigo Sem teu amor, sei que eu não consigo Viver feliz um minuto sequer Meu amor Pra mim você é um presente divino Chegou a favor e mudou o meu destino Faça de mim o que você quiser Ei vida, eu adoro você Tchau 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 Tchau